Oi, sou Noboruono, né? Sempre recebo de vez em quando uma solicitação de um pedido estranho, né? Somente o pessoal da Bujincan, né? Me pediram uma tonfa de metal. É, uma tonfa você encontra em qualquer lugar, né? É, mas uma tonfa um pouquinho diferente. Vamos lá, as características, ela é uma tonfa normal, né? Assim, comprimento, né? O uso, ela é de metal, né? O que ela tem de diferente? É uma lâmina embutida, como podem ver. Uma lâmina de aço mola de fusca, né? Não está afiada agora, mas já está desbastada para o fio. Pretinho fosco de básico, né? O pessoal da Bujincan adora. E aí ela tem um travamento aqui, né? Não tem perigo de se machucar nem nada, ela acompanha, né? Foi feito todo o trabalho de solda, a lâmina está soldada internamente, né? Ela vai a todo esse pedaço aqui. E aí vocês vão poder ver o processo de montagem, né? Aí vocês vão falar, ah, pôr uma lâmina dentro. Não é difícil. Mais ou menos, se você não quer que não apareça nada, fazer uma solda embutida dá um trabalho, vocês nem imaginam. Além de fazer a solda embutida, eu preenchi toda ela também para a solda, para ficar bem resistente, porque é para usar para embate, para treino, né? E outra, a posição da trava tem que ser levada em conta, para que não fique à vista. Mesmo manuseando, não aparecer, evitar de aparecer ao máximo. Principalmente quando está manuseando, aí que não enxerga nada. Então foi levado para o lado que normalmente se usa, o movimento, né? Os embates, né? Então, tudo isso foi levado em conta, a posição, como seria a trava. Então deu um pouco de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, essa encomenda já tem há um ano. Levou um ano para analisar. Por quê? Porque eu não tinha ferramentas adequadas na época. Mas não só isso. Mas também o local com uma posição da lâmina, para você não se machucar. O tamanho adequado, até para você girar por dentro, por fora, o peso ideal, o ponto de equilíbrio, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, já vou avisando, tá? Não vou aceitar encomenda dessa peça aqui, não, tá? Dá muito trabalho. Então, não me peçam. Isso daqui foi feito para um amigo meu, Ceisei Ferrara. E eu vou avisando para ele, não aceito uma segunda peça de encomenda. dá muito trabalho, né? Todos os orifícios tampados, né? Então, foi muito bem feitinho, com muito carinho. E aí vocês vão ver todo o processo, boa parte do processo. Eu só não estou mostrando a parte da solda, porque é perigoso. Então, eu não mostro, até para não buscar a vista de vocês, tá bom? Segue agora nossos apoiadores e vejo como foi o procedimento. Louvado Pai e da capitalização em Jiu-Jitsu. Uhkaon Lyon motivated! Professor Leonardo, Kung-fu. Shaolin. Ninjutsu! Arte Ninja e Samurai. Milli Ferraram. Edson Secon. Tutelaria e instructor HA poi Kido. Profightже sindicatos. Lá na liberdade, no prédio da SOHO. Nessa parte estou mostrando a primeira solda e o acabamento foi feito com Doripox Aqui estou mostrando a trava que foi feita também de aço mola Nessa parte estou mostrando a parte do encaixe da trava Música isso aqui é tudo na solda a trava de segurança, soldei, soldado até aqui mais ou menos então isso aqui é tudo metal, deixei um mais tudo, aí acabou comendo aqui aí eu vou trabalhar agora no dar um retoque final com a ondura epóxi para esconder essa parte comida aqui e deixar rente o metal e depois eu vou pintar tudo de preto aqui está a tonfa que eu estou fabricando por sensei ferrara então os detalhes da solda já tampei também os orifícios então aqui podem ver que tem uma emenda essa emenda tem uma travinha aqui aí já trava, giro e puxo aí tem uma lâmina de aço 5160, feixe de mola de fusca não está afiado mas está feito um despaste como se tivesse fio então aqui foi feito todo o acabamento, a solda está vindo até aqui embutida aqui eu fiz o acabamento em epóxi então reparem aí vem a trava aí ela acompanha toda a parte aqui agora falta dar uma lichadinha em todo ele passar um prime e depois preto fosco várias camadas também foi tampado falta fazer uma lichadinha para tirar as rebarbas então é o que eu vou fazer agora ah, antes de pintar para provar que está funcional então você vai, ataca, dá para dar giro pegar alguém por trás volta protege ataca gira atrás só não vou fazer o oitinho falta de espaço né fazer o circular aqui fica difícil né então por mais que eu manusei né repare que a trava fica bem escondida eu pus em um ângulo onde vai ficar oculto né e não tem perigo de rebarba aqui ó tem a trava ó eu estou passando a mão estou esfregando não machuca tá segurança em primeiro lugar lixa 220 dá uma boa lichadinha pra quê? pra início aderir melhor não evitar de deixar cair a água lá dentro não é Essa trava é bem parecida com o sistema de guarda-sol de praia. Uma coisa bem simples e funcional. 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 Uma coisa bem simples. Uma coisa bem simples e funcional. Uma coisa bem simples e funcional. Um pouquinho dentro. Um pouquinho. Uma coisa bem simples e funcional. Um pouquinho. 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 Um pouquinho.